Oi pessoal, meu nome é Tatiana Rom, eu sou nutricionista da Clínica Vida e a ideia é estar passando para vocês algumas dicas importantes para o casal que está pensando em engravidar e começar o seu tratamento. Então, muito importante é, o casal tem que estar junto nessa. Então, tanto o homem quanto a mulher tem que se preparar pelo menos 3 meses antes para que a qualidade desse espermatozide e a qualidade desse óvulo estejam adequados na hora da fecundação. Tranquilo? Primeira dica, estarem dentro do peso ideal. O sobrepeso atrapalha, porque a gordura, de modo geral, atrapalha o processo hormonal. Dois, álcool. Eliminem 3 meses antes o consumo excessivo de álcool. O álcool e o cigarro diminuem a motilidade do espermatozóide, diminuem a qualidade e a velocidade desse espermatozóide. Então, e para as mulheres, a mesma coisa. O óvulo cai de qualidade.